Nesse momento estou direto aqui do Crais Matinha, no município de Igarapemiri, para falar a respeito de uma situação, de uma denúncia que aconteceu na noite desta segunda-feira, onde moradores do bairro da Matinha denunciaram uma idosa que teria sido abandonada em uma residência. Ao meu lado aqui está a coordenadora do Crais Matinha, Raiane Portilho, ela que falará conosco a respeito desse problema, dessa denúncia dos moradores. E falará também a respeito do caso da dona Catarina, como foi identificada a idosa que teria sido abandonada em uma residência aqui na comunidade. Raiane, o que dizer a respeito desse problema, dessa denúncia, como o Crais Matinha está atuando a partir do conhecimento dessa denúncia dos moradores do bairro da Matinha, aqui do município de Igarapemiri? Bom dia a todos, aqui a gente está falando do Crais da Matinha, que é onde faz parte o território onde a dona Catarina mora. E nós estamos, desde a semana passada, verificando essa situação, quando a demanda chegou para a gente. A dona Catarina é uma usuária nossa aqui do Crais Matinha antiga, que já havia passado por várias violações de direitos superadas e agora acabou retornando com toda essa problemática. Mas que não será abandonada, como não foi da primeira vez. E que nós estamos realizando todos os trâmites necessários, cabíveis, contando com o Crais, porque passou para direito violado. A gente encaminha para o Crais, que é o órgão responsável. E eles estão agindo da melhor forma possível para que ela saia dessa situação desumana. E o Ministério Público também já foi acionado. Então, todo o protocolo, todos os procedimentos para a resolução desse caso já estão sendo feitos. E isso é uma justificativa para a comunidade entender que ela não está sozinha. E mesmo fazendo, além do que a gente deve aqui enquanto Crais, estamos sempre lá com ela, verificando a situação que ela está. Mas a gente conta com o apoio de todo mundo, da sociedade como um todo, da saúde, porque o caso dela também envolve a saúde. E quando a gente fala de um ser humano, a gente fala de um ser completo, que precisa de todo o apoio. Das outras secretarias também, que são importantes para que a gente supere novamente esse outro desafio na vida dessa senhora. A gente já fez uma busca ativa sobre essa senhora que estava responsável pela dona Catarina. Que hoje não tem mais condições de ficar com ela, de ser responsável por ela. Entendendo que a dona Catarina é uma idosa que necessita de atenção integral. E esta senhora que estava com a curatela dela não consegue mais dar esse tipo de atenção. Então, eu digo, como ser humano, a gente precisa entender todos os lados. E com certeza já está sendo feita uma investigação na família. A família também já foi acionada, o restante dos parentes da dona Catarina. Para que a gente consiga achar, então, uma pessoa que consiga cuidar dela. Se não uma pessoa, mas pelo menos uma saída. Uma possibilidade para que ela viva com dignidade. Porque a situação é precária, mas a gente sabe que tem solução e a gente vai encontrar. Então, está aí, são as palavras aqui da coordenadora do CRAS Matinha, aqui no município de Garipemiria, Raiane Portilho. Agradecemos, Raiane, pela atenção e pelo esclarecimento a toda a sociedade que acompanha o caso dessa idosa, a dona Catarina, né? E que nós desejamos que tudo seja resolvido e que ela possa aí ficar bem. Eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento da capital mundial do açaí. Obrigado.